Joia saudita, o pessoal quebra, pede quebra do sigilo e busque apreensão contra Michele e Jair Bolsonaro. Além do casal, a ação tem como alvos o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-secretário da Receita Federal no Brasil, Júlio César Gomes. Matéria aí do Wendal Carmo, vamos ver aqui direitinho. A bancada da Federação do PSOL e da Rede na Câmara ingressou nesta segunda, dia 6 de março de 2023, uma notícia crime no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele pelos crimes de descaminho, peculato, lavagem de dinheiro no episódio das Joias Sauditas. Na representação, os parlamentares pedem a quebra do sigilo telefônico, telemático e bancário de ambos, além da adoção de medidas como busca e apreensão para interromper eventual processo de destruição de provas, além de Bolsonaro e Michele, a ação também tem como alvos o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-secretário da Receita Federal do Brasil, Júlio César Gomes. Para a sigla, a tentativa de trazer itens de luxo de forma ilegal, conforme revelou o jornal Estado de São Paulo, é mais um exemplo do uso da máquina pública para interesses individuais e criminosos da família Bolsonaro. Nesse sentido, é urgente que tais episódios sejam investigados pelas instâncias competentes, não só para elucidação do caso, mas também para a punição dos responsáveis, que vem demonstrando profunda e sistematicamente o uso criminoso do Estado brasileiro para obtenção de benefícios individuais, escrevem os parlamentares. De acordo com a reportagem do jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro mobilizou pelo menos quatro vezes a estrutura do governo federal para reaver as joias, retiradas pela Receita no aeroporto de Guarulhos em 2021. Olha aí, só para vocês verem como são as coisas, né, gente? O Bolsonaro, eu não sei se foi para agradar a Michele ou se foi no desespero, ele já tentou aí reaver as joias, pelo menos que a gente está vendo aqui, quatro vezes. Ele usou a estrutura do governo para isso. Estou mostrando aí a notícia de novo para vocês na capa, para vocês verem a importância do que está sendo falado aí. Então é realmente uma coisa que chama muito a atenção. Aberto Rolou, parabéns, Pedro, fazendo um belo trabalho no nosso canal. Obrigado, querido. Mandou aí mais um superchat para nós. Não esqueçam dos likes e obrigado pelas superchats que estão nos ajudando muito. Espera só um minutinho aqui. Mas é basicamente isso, gente, para a gente ficar muito bem informado. Um pouquinho aqui. Só para a gente poder se organizar direitinho aqui na leitura de todas as notícias. Poder ficar por dentro de tudo o que está rolando. Os itens foram entregues à comitiva brasileira como presente do governo da Arábia Saudita, a primeira-dama. Tratavam-se, segundo o jornal, de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes, avaliados em cerca de 16,5 milhões de reais durante a fiscalização. Contudo, os presentes ficaram na alfândega, uma vez que no Brasil é necessário declarar a entrada de qualquer bem cujo valor supere mil dólares. Assinam a representação os deputados Guilherme Boulos, Samia Bonfim, Érica Hilton, Chico Alenscar, Fernanda Melchiona, Tarcísio Mota, Célia Chacriabá, Henrique Vieira, Glauber Braga, Ivan Valente, Luciene Cavalcante, Túlio Gadelha, Luísa Erundina, Talíria Petrone, e esses aí são os nomes do PSOL. Em outra frente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue o caso. No ofício enviado à cúpula da corporação, Dino expõe a suspeita de que o caso configure crime contra a administração pública. No caso de havendo lesões a serviço de interesses da União, assim como à vista da repercussão internacional do itinerário em tese criminoso, impõe-se a atuação investigativa da Polícia Federal, escreveu ele. E essa é a notícia que nós temos a dar aí sobre a reação do PSOL a essas notícias aí envolvendo justamente as joias de Michele Bolsonaro. funcionário. E aí